MÚSICA 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 Porque não adianta ficar dando tag out com ele dentro da luta Porque eu vou acabar tomando stun E vai ficar infinitamente Ah, mas tem a sonha da copa Sim, eu podia botar a sonha da copa daqui Mas seria um gasto de slot de personagem E fora que eu acabei de falar que a bomba pode matar Como eu não estou usando equipamento de torre nesse vídeo Estou jogando 100 equipamentos de torre Só que o equipamento básico do jogo Então provavelmente um ataque desse é o suficiente para matar o John Então basicamente eu vou jogar Sei lá, uma hora inteira de uma luta no lixo Por conta disso, certo? Então temos aqui Modificadores Melhor CT, cronometrar, indestrutível Eu esqueci quais os outros dois Também tem o Burnout Que é o Carbonizar Que é o novo modificador Não lembro o último em cima Aqui eu vou mostrar só para vocês Vitória do Link Raider Travimento do Dragão Negro Marca da Morte Só para dar mais dano Postura do Falcão Restance Debuff Meditação por inspeção custa menos Ataque contra o Fraga para prender com Dreno E meditação por inspeção custa menos Esse foi o setup que eu usei De árvore em si Ah tá, acabei de entender qual é o modificador aqui O modificador que aparece no número 2 É o Power Surge Eu acho que esse modificador é da Torre de Shao Kahn Ele reduz as barras de... Ah não, não, não Surto de poder Isso aqui Eles vão encher o poder mais rápido Para a máquina E o Burnout Que no caso Depois de 20 segundos de luta Depois que estiver no 1,40 Vai começar a baixar a tua geração de poder Então tu vai perder 70% de geração de poder Se não me engano Até uma parte Depois você perde 70% Ou seja, então por isso que Aqui eu vou precisar muito da Jack Para tentar brigar com esse modificador E o Johnny com o máximo geração de poder possível Será que isso é só para dar dano crítico? Eu poderia botar a Sony aqui Explosiva, ela dá 30% de ataque Mas eu prefiro 50% de crítico é melhor do que 30% de ataque Aí aqui os equipamentos, né A cadeira para eles terem vida pra caramba O bait primal Sei lá como meu nome Tá em português Isca primal Acho que é uma coisa assim Só para dar dano mesmo E seguirando o PSA1 Que basicamente esse equipamento é podre Os amigos do Blay Para eles terem aí Aquele escudo azul nojento E o Colocar aqui o épico do Jax O cigarro Para ele ter quebra de bloqueio Porque ele vai trabalhar junto com o amigo do Blay Porque se ele quebrar a tua defesa Ele vai te aplicar um depo filatório E fora que Ele vai ganhar Buffs de sorte Então ele vai dar mais crítico aí Por causa do cigarro do Jax O último suspiro aí do Jax O Johnny em si Tá usando o setup De friendship dele Então ele vai ter quebra aí Quebra de defesa Se ele usar o especial 2 Ele vai ganhar escudo A cadeira do diretor também Para ele ter vida Esse negócio de compartilhar Dando crítico pro time todo O amigo do Blay Para ele ter vida E também no caso Tem dois efeitos, né Tem um que é o do Blay Que entra no lugar Para tomar o especial no lugar dele A melhor solução contra isso É você prender ele na luta Se você prender esse Johnny na luta Toda vez que você for usar o especial O dublê não vai entrar Então você pode manter ele Constantemente preso Que não ativa o dublê Ou o Scorpion clássico Porque o Scorpion clássico Ele meio que ignora Porque como o Scorpion clássico Puxa o mais fraco Então Aquele chute que ele dá Ele vai bater no dublê Só que o segundo hit Do especial dele Quando ele joga Corrente vai acertar o Johnny Inclusive eu mostrei isso na luta Acho que foi na luta Oito nove Foi no seto nove Se eu não me engano E a escraprimal Para ele ter só dano E aplicar a segreda no especial Basicamente Equipamento podre, cara Então a melhor solução Aqui para você É evitar esse dublê nojento Do Johnny Com 50% de chance Inclusive ativa Enfeita o Blow X-Ray É você manter ele preso Na luta Com imobilização Ou com dreno Com ataque ponto fraco Fica ao seu critério Que você vai fazer E o mais nojento daqui Vai ser esse cara Aqui a briga não é contra Os caras em si É contra o bug dele Ele está com aquela peça Para ele ter dano Ele roubar poder No golpe básico Que basicamente Está tudo mal traduzido Ou sei lá Está muito mal explicado Esse equipamento A cadeira do diretor Para ele ganhar crítico Vida Por causa do Da habilidade da cadeira Também o escudo azul Com os amigos do Blade Ele está usando o épico dele O caixê de armas Do viajante Que como eu expliquei Para você está bugado Lembrando que não é sempre Que você vai tomar Estão infinito Pode ocorrer Então o que acontece Ela aumenta o dano Especiais Ele ganha buff de força Quando usa os especiais E também No caso Ele ganha Quando equipar Nos terminador Se o personagem Tentar sair da luta Tem 50% de chance Da bomba Explodir Estunar a vítima Então esse é o bug Não há o que fazer A única forma Você pode resistir Atordoamento Mas enfim Você provavelmente Vai morrer Se não me engano A bomba deve dar uns Sei lá 70, 80 cd Então cara Realmente A melhor forma De vencer essa luta É não saindo da luta Tipo O que você pode fazer É matar ele primeiro Tipo Usa o especial Para forçar ele Dentro da luta E mata ele Com o personagem É isso que eu vou fazer Com o Johnny Copa E depois Fica mais tranquilo Ele não vai atrapalhar mais Você pode ficar dando Tag out Tag in Tranquilamente Porque qualquer Estratégia que envolva Tag out Tag in Trocar de luta Tipo Encharcado Porque moral Ele vai entrar na luta Se você usar o especial Ele vai entrar na luta Aí você vai trocar Do Rain Para o Raiden E tipo O Rain Vai tomar stun E vai ficar lá Infinitamente parado Até acabar a luta Com isso Então com isso Tu vai gastar Luta mais Então É melhor coisa evitar Aqui eu já vou mostrar Os equipamentos que eu usei Eu não estou usando Equipamento de torre Tipo Usarei essa torre Com zero equipamento Seja vira os vídeos Aí Por que você não usa Os equipamentos Sei lá Eu sou maluco Me faltam uns 500 Neurões na minha cabeça Então eu gosto de Sei lá Esquece Use Se você tem equipamento de torre Use Não faça igual eu Não seja louco Igual eu fazendo isso Certo Johnny Copa Revolve Chances de crítico Quebra de bloqueio Capsule Shao Kahn Chances de crítico E o boneco de voodoo Pra ter geração de poder Em 25 E também Os especiais Daria uma custada menos Pra ajudar A trabalhar bem Com meditação Com o talento de meditação O Syrax Não tem quase nenhuma utilidade Eu vou dizer a palavra utilidade Porque eu não vou usar ele pra lutar Ele vai aumentar Só o dano crítico Do meu Johnny O meu Johnny Já tem chance de crítico Ele vai potencializar Os danos críticos Do meu Johnny Eu botei o Lâmina Para ter quebra de bloqueio O chapéu do Raider Para ter geração de poder E o medano das almas Para ter geração de poder E a espessão que tem uma barra só Como eu falei Eu vou usar um damage delay E dois suportes Por causa desse problema Do exterminador E a Jack É a tecnologia Terra elétrica e ferro Já a espessão que tem uma barra só Máscara do Tremor E o Demônio vinculado Para geração de poder Então aqui eu vou usar Ele tem 4 milhões de HP E eu não tenho Comenda de torre E também tem a questão Do escudo Ou seja Quando ele cair Passar 70% de vida Ele vai ganhar o escudo Ele vai ficar 10 segundos É imune aos meus danos Vamos dizer assim Porque eu não vou conseguir Destruir o escudo dele E a vida extra Com o Johnny Sem comenda de torre Quando ele tiver com 40 e com 10 Então vai demorar Tipo uns 2 3 rounds Para matar ele Então foco em eliminar ele Porque aí eu consigo Dar tag out depois Ó O meu time já tá com Geração de poder absurda Ali né Por causa do Trabalho em equipe Ó Já tô perdendo Geração de poder Ó 40 Aqui meu Johnny morreu Aqui eu vacilei Tomei um combo Meu Johnny morreu Tipo no 1 e 15 Cara Eu perdi muito tempo Não adianta Que eu tenta trocar Para a Jack Eu vou gastar Aqui os especiais Até né Porque não tem mais Muito o que fazer Aqui O meu Johnny já morreu Então Voltando aqui né No vídeo Porque eu tive que dar Uma pausa Porque eu acabei Acabaram me interrompendo Ó Aqui meu Será que se morreu Não dá para Dataguear Tipo por causa Que eu quero evitar O bug do Do exterminador Né Dele tipo Bugar a luta Aqui os deus Peçador da Jack É O meu foco Era me afastar do Raider Para esquivar Do feito ao blow Dele Só que Que eu queria Tomar distância Só que não deu Aí eu usei Dreno Só que aí eu morri Porque o O feito ao blow Do Raider É close range Tipo se tu Ao jogar ali um pouco Para trás Ele não funciona Enfim Primeira luta Aí não foi muito boa Acabei perdendo O Johnny no começo Mas acontece Bom Vamos continuar Aqui segundo round O primeiro Deu para atirar Um pouco O exterminador O foco Em si só É eliminar O exterminador Primeiro Porque eu não quero Ficar sendo afetado Por esse bug Eu já vou gastar Uma cacetada De luta Para matar Esses caras Tudinho Jogando Esse aqui Para o editor Então eu quero Matar ele Porque eu Matando ele Eu consigo Sair da luta Sem me precisar Me preocupar Com os problemas Do jogo Né Netherrealm Atualização Atualização Boa O importante A loja Está funcionando A loja Está todo vapor Vendendo pack De dinheiro E tudo Os problemas Do jogo Que se dane A gente está lucrando Um milhão Por mês Para que a gente Vai ajeitar o jogo A gente ganha muito Fazendo pouco esforço Imagina se a gente Fizesse muito esforço Né É Filosofo Pensamento Bosta Isso Mas enfim Vamos lá O sistema Está com uma ideia Do HP Daqui a 8% Ele já vai Ganhar aquele escudo Imundo De novo Seis por cento Quarenta e cinco Ele vai dar Trigger nos Quarenta por cento De vida Então acho que Não vai dar Para manter Nesse round Porque ele vai Tipo Ele vai Ter vinte segundos De não tomar dano Já ativou Esse escudo Dura dez segundos Ele vai ativar De novo Quando o exterminador Estiver com Deficit de vida Ou seja Aqui eu estou Usando mais Golpe básico Para passar o tempo Mas não dá Para ficar muito Porque eu não quero Que ele saia Não quero que ele saia Meu foco Agora o escudo Inspirou Então Ter mais barro De começar a usar Esse modificador Ele não é tão chato Tipo É só tu usar Bastante Uma geração de poder Não é um Não é tipo Resiliência Que pune Basicamente Muita coisa do jogo Tipo Debuff e tal Ó Vinte e três por cento De HP Eu acho que dá Para matar Eu acho que eu Matei nesse round Não lembro De cabeça Dezoito por cento Eu sei que o escudo Já vai dar trigger Daqui a sete por cento De vida Tipo ele vai ter Mais dez segundos Aí de Tem como quebrar o escudo Se tu fizer o dano Lá por exemplo Se tu fizer o dano Para abaixar o escudo Em dez segundos Tipo ele subiu De sei lá De quatrocentos mil Para dois milhões Ele ganhou um milhão e meio A mais Um milhão e oitocentos a mais Ele tá com dois milhões e pouco Agora né Que essa é a barreira Só que só dura por dez segundos Só que basicamente É para a máquina Ganhar o escudo Tu não conseguir matar ela E ela tipo Dá tempo De ela revidar E te matar Como sempre né Nandarami sempre Criando maneiras De ferrar com o jogador Beleza Especial um Cento dezoito mil Isso é muito bom Porque eu tô dando Dando tipo Cem equipamentos de todos Cento dezoito No especial Já tá bom Dez especial É um milhão Cento dezoito mil Aqui eu vacilei Eu fiz merda Eu usei o combo Do coice Só que aí O raid tinha barra E o jogo Dá prioridade para a máquina Agora Foi um pequeno ajuste No join Que já fizeram Um tempo atrás O famoso nerf Que a empresa nunca diz Quando ela ajeita Alguma coisa Ela diz que é bug Não era para funcionar assim Mas enfim Tava faltando pouco tempo De luta Ainda deu para entrar Com o Syrax E ela ficar Especial um Especial um de novo Não pegou crítico 46k só Não pegou também Vou usar o X-Ray Da Jack Não tem mais tempo De luta É o que deu para fazer É no 2 rounds Já consegui matar O Exterminador Já foi uma boa vitória Porque tipo Qualquer hora Eu consigo sair da luta Sem precisar Me preocupar com bug De ser afetado por bug Então agora Ficou mais tranquilo Eu posso trocar Para a Jack Vamos sacrificar ela Caso o Johnny Estou me dando Uma coisa assim Ou trocar para o Syrax Para o Johnny Não tomar dano Vamos lá Terceiro round Esse aqui eu botei O Johnny em segundo Porque tem o tático Das operações especiais Que dá uma geração De poder por alguns segundos Lá o talento Não está no máximo Mas está no nível 1 Já ajuda Eu vou dar a primeira barra Para eu conseguir Manter o rei da empresa Beleza Consegui O foco é deixar o Johnny Por ultimo Porque ele vai ser O mais chato de lidar Por causa desse equipamento Do amigo do Blay Que ele vai ficar Dando essas esquivas Para ele A única forma De eu evitar isso Vai ser prendendo ele Na luta Ainda vou ter que me preocupar Em não tomar Aqueles combos dele Porque vamos supor Ele meio que pode Interromper os teus básicos Está batendo nele E do nada ele Sumona lá Aquela lança do cacete E joga na tua cara E te mata E como o meu Johnny Só tem 159 de vida Ele provavelmente Não vai sobreviver A um desses Então tem isso também Então por enquanto Conseguindo administrar Bem aqui a luta Mano Depois que Como eu falei Aqui ó Não quebrou a defesa Meu Johnny foi de bela Léo 1 minuto e 20 ainda De luta E eu acabei perdendo Eu vou ver se consigo Manter o rei da empresa A Jack tem Drando no especial Consegui Usei especial 2 Porque provavelmente Eu ia acabar Ficando negativo Mas enfim A melhor coisa é evitar Não tomar um contra-ataque Aí aqui eu vou começar A espumar Por que você não usa X-Ray X-Ray não seria o maior dano Não Se eu usar um X-Ray Que vai dar uns 100k de dano Agora se eu usar 3 de especial E pegar 3 críticos Eu dou o triplo de dano Nem sempre X-Ray é uma opção Nunca foi uma opção Para ser sincero A não ser que tu vá usar Tipo o X-Ray Vamos supor O X-Ray tem Sei lá Dar escudo para o time todo Tu vai usar o escudo Para beneficiar teu time Ou um sorte Nem E o X-Ray Ele não pode Ele não dá dano crítico Nem letal Ele só dá dano base Ou seja Inútil Então nem sempre Usar X-Ray é uma boa Não sei por que as pessoas Dá fio com esse negócio Ai estou tendo Ai me dá uma agonia Dele não usar X-Ray Ai meu Deus Ele é muito noob Tipo o cara nem sabe Do que ele tá falando Mas enfim cara Você tem esse pessoal aí Que Paga de entender né Então por isso Eu tô explicando Para você Você aprende Se você não sabe Nem sempre X-Ray pode ser útil Na minha situação Eu não vou usar X-Ray Se eu tivesse equipamento De torre É outra história Tipo se eu tivesse Com um incomum aqui E aumentar o dano em 80% Aí sim Seria viável Mas como eu não tô usando Ele vai dar só o dano base Tipo 100k Sendo que o especial do Serac Tipo Como eu acabei de falar O especial do Serac Dá mais de 100k Crítico Se eu usar 13 Ou 300 mil Ainda é capaz De sair de graça Graças ao talento Ou seja Eu posso usar 4 ou 5 Uma rodada E fazer 500k E gastar 3 bar E fazer um X-Ray só Dando 100k 120k Qual é o mais vantajoso Me diga aí Tá Terceiro round aí Deu pra fazer um bom progresso Vamos pro quarto Beleza O quarto round aqui Eu acho que eu já vou conseguir Dar cabo do 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 filme Aqui eu já poderia até ficar ali Pra colocar outros personagens Mas enfim Eu não quis não Eu falei Ah vou usar o Johnny mesmo Porque eu acho melhor Podia botar o Ermac clássico No lugar do Serac Mas eu prefiro Sinceramente O Syrax Por causa que Ele potencializa muito Dano do Johnny 129k De novo combo O raid tá quase morrendo A marca da morte Aqui não serve muito Eu só boto Porque quando tu pula Lá as colunas Do ataque Aumenta o ataque Dos personagens Logo Se tu tem aumento de ataque Tu tem aumento de dano Então por isso que eu faço isso Não tem muito Que eu botar E fora que também Tipo Marca da morte Aumenta o dano 10% Aqui olha essa sacanagem E nem tava no canto de tela E ele conseguiu dar contra-ataque Então Cara Eu prefiro botar Tá ligado Não vale a pena usar defesa Melhor coisa É você não Aqui ó Por exemplo Eu saí da luta Pegou 216 mil de dano Mesmo defendendo Então basicamente Um desses é morte Eu saí da luta Na hora O jogo não deixou Tipo Deu pro dedo Pro Johnny Aqui não tem mais o que fazer Né O Johnny morreu Não tenho o dreno Pra conseguir manter Esses caras presos Então eu vou gastar Minhas barras Vão tudo pro dublê A não ser que eu conseguisse Prender com a Jack Ó De novo Gastei barra No No dublê Ainda fica bugada A rede do Sirax A rede do baiano Impressivo A gente Pensa Mas ele bloqueou Ou seja A gente não vai tomar Imobilização Imobilização A inspeção De novo É o dublê Entrou Que saca A Neodrome Ela é muito esperta Ela Ela cresce Esse equipamento Que é pro cara Passar raiva E gastar dinheiro No jogo Porque cara Entenda uma coisa Os chefões Do jogo Não vão comprar O teu equipamento Assim como Quem vai comprar O equipamento É o cliente final Se o teu cara Vai comprar Um bagulho Que não vai servir Pra dar pra ele Porque ele vai Gastar dinheiro Seria uma burrice Basicamente Isso aqui Só serve pra isso Pra pessoa Se frustrar Gastar a luta De tentativa E forçar A pessoa Gostar dinheiro Uma boa jogada Mental Basicamente Enfim Não é errado Mas Partindo de um ponto Onde tipo Esse equipamento Essa torre Não vão me servir Pra porra Nenhuma Por que eu gostaria De dinheiro Mas enfim Cada um Cada um Deve ser Eu faço Se quiser Taca fogo Enfia no rabo E dane-se Beleza Não tem mais Muito o que fazer Aqui Eu não consegui Manter O Johnny preso Assim evita Que o dublê Entre Aqui ele já I usar o combo Dele Naquele No meio Do combo Que ele não Sentiu a pancada Ele ia usar Só que tem Às vezes Quando Tipo Tá terminando Combo Meio que Para Esse bagulho Dele Dele usar Essas Essas ação Dele maluco Daquela barra De lá Da habilidade Secreta Dele Eu não sei Não Da passiva Dele Do you got Kages Aqui não tem Muito mais Coisa Para fazer Eu não sei Manter Olha Foi usar De novo Ele ia Usar Quando Ele está Apanhando No base Que não Sente A pancada Ele usa Dá Para Acontece Isso Também Com o player Jogando Com Jogando Com Ele Mas Tem Que Ter Muita Reação Tem Que Ser Rápido Senão Tu Se Se Lágica Basicamente Vão Continuar Aqui Vão Por Quinto Round Acho Que Provavelmente Esse É Último Apesar De Eu Não Estar Usando Como Editor Foi Um Ótimo Rendimento Bom Vamos Lá Eu Acho Que Esse É Último Round Acho Que Foi 5 5 Luta Que 2 2 2 3 3 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 12 10 12 12 Você vai gastar mais dano no dublê do que no próprio chefe. Ó, o dublê foi preso, mas eu tenho que prender o João. O João... O João Gaiola aqui, não o outro. De novo, ó, o dublê... Mano, aqui é um jogo de paciência, cara. Ainda não consegui prender. Incrível, cara. Já dei quantos especial? Sei lá, uns 20, nenhum. Agora sim. Agora os 40% ajudaram, né, meu amigo? Os outros personagens também estão com poder. Eu podia entrar e spamar. Mas tô falando, dane-se, eu já tenho um minuto só de luta. Então vou manter quem play com o João mesmo. Eu entro com eles quando estiver faltando pouco tempo. Porque aí eu posso, por exemplo, vamos supor. Eu saio com o Johnny, com a Jack, vai gastar um tempinho. E provavelmente a imobilização sai. Tipo, eu vou gastar, sei lá, o resto dos especials no dublê. Eu não quero isso, né? Tipo, aqui eu já tirei, ó. Uma boa parte. Especial 1 de novo. Não pegou crítico, infelizmente. Agora ativou o segundo escudo. Falta só o último, que é com 10% de HP, né? Então vai demorar ainda. Aqui não vai dar. Eu acho que não vai dar pra fazer mais. Eu entrei com a Jack, vou usar especial 2, que eu acho muito mais vantagem. Só pra passar o tempo do escudo azul. Aqui, ainda bem que ele usou a habilidade dele nela. E não no Johnny, senão ele ia ter matado o Johnny. Foi uma boa ideia, né? Ter sacrificado ela. Ainda tem um Sirax ali, vivo também. Eu posso usar. Eu vou usar agora. Peguei ele. Já sabia que ia ficar negativo. Então troquei pro Sirax, ó. 113k. Mais outro especial 1. Agora não pegou crítico. 258 mil, né? Não pegou. Deu 200 e... 223k. 243k. Acho que até mais porque tem os primeiros hits, né? Beleza. Com isso deu tempo pra o Johnny gerar um poder fora da luta. Deu um tempo pro Johnny andar descansado, né? Gerar poder com postura do cavalo. E a passiva da Jack. E a geração de poder dele próprio. E a geração de poder do equipamento do Voodoo. E eu gastei uns especiaisinho, né? Pra queimar o tempo. Ó, já ativou o último escudo. Não vai dar tempo porque, ó. Falta... O escudo vai durar 10 segundos, né? Tipo, acho que vai expirar quando tiver 5. E ele ainda deve ter uns... Eu nem reparei direito. Uns 400k de HP. 300. E mesmo essa, dá até um dublê ainda. Ele não tá mais preso, né? Ó, acho que se ele não tivesse esquivado do dublê, eu tinha matado ele. Ó, fui usar especial 2 pra finalizar. O dublê ainda não deixou. Vamos sempre, né? Vamos sempre. Jogo armando peripécias. Eu acho que se os dublê ainda tinham desviado, eu tinha matado ele lá no... No... Naquela... Naquela parte. Mas enfim, né? Eu usei especial pra caramba do Johnny. Ele não foi preso. Enfim, vamos pro sexto round. Bora finalizar isso aqui. Que eu já tô sem saco por essa luta. Foram 6 rounds. Mas enfim... É uma vida, né? Pô, finalizado aí. Luta 200 em 6 tentativas. Com ouro, sem usar equipamento de torre. Quem precisa de equipamento de torre quando se tem habilidade, meu amigo? Finalizado, vamos ver os prêmios aí. E veio ali o Kang MK11. E... A isca... Antiga, sei lá o nome disso. Bom, pra ser sincero, essa conta aqui... Ela tem todos os personagens do jogo agora. É... Só não tem a nova que tem. Não tem como ganhar de forma oficial ainda, né? Não foi nem lançada ainda. Vamos dizer assim, entre aspas. Mas nessa conta eu ganhei o Johnny. Nessa conta. Subindo, ganhei o Liu Kang. Ganhei a Jade. Lagarto. Todos os personagens agora tem nessa conta. Só não tem. É a minha conta principal. Eu acho que... Vai fazer 8 meses que eu não desbloqueei nenhuma carteira. Desde a 4.0 eu não desbloqueei nenhuma carteira. Já tem... Acho que 7 personagens não desbloqueavam. E essa conta aqui... Ela já tem todos os personagens do jogo. Pelo menos uma cópia tem. Não na Fusão 10. É óbvio. Não tem como. Mas temos todas as cópias. Pelo menos todos os personagens tem uma cópia. Então é isso aí pra vocês aí. O guia da 200 final. Tá certo? Fiat tem gostado aí. Com ouro. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.